A gente vai entrar num clima zen. Será que eu consigo? Eu sou tão agitado. É uma coisa demais. Consegue com profissional. Porque agora, na hora do Ventura, Didi, bote a música pra me deixar mais calma. Baixar o espelho calmo. Baixou? Porque é hora de meditação, meu amor. É tanto estresse que a gente passa por conta pra pagar as contas. Filho pequeno, trabalho, a rotina de casa, aguentar a maísa. Menino, é muita coisa. Chega uma hora que é preciso da venenosa respirar. Porque senão, a venenosa enlouquece. Graças a Jennifer do RH, eu vou relaxar. Mas olha, tem uma prática que pode me ajudar nessa situação e ajudar você, a meditação. Minha gente, inclusive, várias famosas... Eu tô ficando até mais calmo. Várias famosas praticam a medicação. A medicação não, a meditação. Pra se conectar com elas mesmas, acalmar a mente. Olha aí, ó, Angélica, toda calma, pra aguentar Luciano Huck. Mariana Rios, pra apresentar os programas da Record. Novo reality. Gisele Bid pra desfilar e ganhar muito dinheiro. Mariana Gimenez, linda, maravilhosa. Né, pra lacrar nos filmes e nas novelas. E a Grazi Massafera, pra manter a beleza dela na cara da riqueza. Essas são algumas das famosas e celebridades. E eu não vou perder pra elas, meu amor. A partir de hoje, eu vou meditar. Já me sinto mais calma em gospel. E sabe quem pratica a meditação. Toda a comida, meditação. Desde o início da carreira internacional. E se sente muito bem. A supermodelo Gisele Bid. Gente, ela tem 40 aninhos. Olha ela aí. Gisele diz, a meditação transformou a vida dela de maneira incrível. Trazendo muito mais alegria e equilíbrio pra rotina dela. Isso é verdade, viu? Traz mesmo? Traz equilíbrio mesmo. Olha aí, ó. E ela ficou mais equilibrada. Era isso que faltava em minha vida. Minha gente, eu acho meditação a cara da riqueza, coisa de rico. Será que eu também consigo meditar? Porque eu sou elétrico. Mas quem pode me ajudar é o Mário Vinícius. Venha pra aqui, Mário Vinícius. Virgícius, já tem uma coisa calma, né? Tudo bom, meu amor? Prazer. Aqui é o quê? O tapete do Alavim, não, né? Pode pisar, não, né? Pode, não tem problema. Você que vai passar pela experiência hoje. Eu sinto. Agora me diga uma coisa. Você trabalha com meditação, né? Isso, eu sou professor de yoga. E yoga a gente trabalha com meditação também. Além dessas práticas que a gente viu agora, Gisele, fazendo todas as posturas, né? Mantendo aquele padrão de calma, serenidade, a partir do yoga e da meditação. Uma terapia holística, né? Um professor maravilhoso aqui. Eu já no tapete do Alavim, né? Me sentindo próprio, né? Agora sim. A meditação é realmente na cara... Eu vou me levantar, né, meu filho? Porque eu já tô aqui... Eu tô tão calmo que eu já tô até deitado. Ó, me fala. A maçoterapia já há 10 anos existe, é isso? É como é? Você trabalha há 10 anos? Eu trabalho com ela, é isso. No caso, a gente alia, né? Tanto essas terapias holísticas, porque elas também fazem parte, né? Do equilíbrio energético do corpo. Então, tanto a meditação, que a gente utiliza, pra conseguir se concentrar, manter o foco. Esse estresse todo do dia a dia que você falou agora há pouco, na verdade. Deixa eu aguentar mais. Pra gente parar, né? De se preocupar tanto no futuro, no passado, e trazer o foco pro presente. Agora me diga uma coisa. Quais são os benefícios que traz a meditação? São muitos benefícios. Esse primeiro, o foco. Você estar presente, né? Muita gente sofre muito de ansiedade. Eita! E essa ansiedade... Como que tanto? Ansiedade, estresse, é verdade. É, não é não. À noite, abre a geladeira, me não vejo nada. A insônia. Muita gente fica lá com aqueles pensamentos o tempo todo e não consegue parar, dar uma pausa pra conseguir dormir. Eu também tenho isso. Exato. Então a gente trabalha com a respiração, pra começar a desacelerar. Então são várias técnicas de respiração. Ah, pra se equilibrar. Pra se equilibrar. Menino, eu tenho todos esses problemas. Então a meditação vai me resolver, né? A meditação seria muito. Muito mesmo. Menino, eu tô passado o ferro Black & Dec. Já me disseram até que meditar é silenciar os pensamentos. Então quer dizer que eu vou esquecer os meus pensamentos, as dívidas, as contas, os vucu-vucu, os boy, os fofocas. Eu vou esquecer tudo, é isso? E focar no presente. Ah! Exato. Porque quando você tá pensando em tudo isso, você está no futuro ou está no passado. Então quando você se concentra no presente, você consegue meditar. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa. Todas as idades, a gente pode indicar pra quem? A meditação, pra todo mundo? Sem contraindicação. Essa é a parte boa. Exatamente. Todo mundo que quer ter uma inteligência emocional mais trabalhada, saber como lidar em certas situações, muita gente não sabe. Não sabe. Acontece alguma coisa, é explosivo, é impossível e por aí vai, porque ainda não trabalhou essa questão. Quando você trabalha a sua inteligência emocional, a paciência, o foco, então tudo isso vai auxiliar você. A melhorar. Então tem artistas que eu deveria indicar, né? A meditação, a Jojô Todinho, pra ela se acalmar mais. Não, não. Porque aquela mulher, minha filha Maria, faz parte. Então ia ajudar bastante. Seria muito bom. Então, professores, professores, eu não sei como é que vai ser esse tapete de Aladim. Voa não, é sentada. Depende, ele voa, mas na sua imaginação, né? Porque você vai conseguir ir a outros locais dentro da sua mente. Como é o nome da mulher do Aladim? Eu esqueci. Você é Yasmin. Eu sou Yasmin. E você é meu Aladim. Vamos. Mas rir também faz parte da meditação, não faz? É, meu. Yoga do riso, temos também. Muito bom. É dessa que eu tô. Pra iniciar a meditação, você vai se sentir da forma mais confortável que você puder. Pode ser sentado, deitado, em pé. Eu vou fazer assim, porque fica mais charmoso. Muito bom. Porque a minha meditação é um pouco gay, né? Mas não tem problema não, né? Não tem problema. O importante é você conseguir relaxar, certo? E o que é que você vai precisar fazer? Relaxar todo o seu corpo. Nesse caso, vou pedir pra que se estique totalmente. O Vitor não vai falar no meu ponto? Eu acredito que não. Então vai dar certo. Vai dar certo. Qual é a ideia? Você vai iniciar inspirando pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Isso. Começando a focar. A partir desse momento, você vai começar a levar a sua imaginação, o seu foco de atenção pra os seus pés. E começar a relaxar. Sentir o relaxamento nos pés. Vixe, tô sentindo mesmo. E a partir disso, você vai subindo. Relaxando as panturrilhas. Coxas. Suba mais um pouco. Quadris. Tá subindo. Isso. Toda essa região do estômago, costelas, caixa torácica. Até as lombrigas tá. Relaxa a tensão dos ombros, dos braços. Isso. Até relaxa toda a musculatura facial. Toda relaxada. Sempre pensando na respiração. Isso. A partir desse momento, é que a gente vai começar a fazer vários tipos de meditações. Esse é o processo inicial pra que você consiga acalmar os seus pensamentos. focar na respiração e no relaxamento do seu corpo. Perfeito. E é claro que com essa musiquinha sempre acaba... O chão gelado, que eu vou lhe dizer, viu? O chão tá gelado. Ah, Maria, eu tô pedrava. Com essa musiquinha, estimula a questão sensorial pra que você vá relaxando. Esse emprego meu é bom que a pessoa ganha dinheiro fazendo isso, né? Isso é parte, pô, realmente. O meu também, né? Nesse sentido, a gente vai meditando, relaxa. Melhora o bem-estar, a saúde emocional das pessoas. E ainda é recompensado nisso. Pronto. E daqui a gente vai ter que fazer. Exato. Aí seriam outras coisas. Mas esse é o processo inicial pra você começar a meditar. Até pra me levantar. Eu estou mais, hein? Ótimo, tá tudo bem. Princesa Jada, como é? Yasmin. Yasmin, Yasmin, Yasmin. Meu Aladim, eu vou lhe dizer, me sinto voando nesse momento. Com ele, mas não é você. Eu vou revelar, posso revelar? Pode revelar. É o Didi. É o Didi? Eu e o Didizinho, o meu tapetinho. Menino, mas eu adorei. Agora, calma, você já calma. Relaxa. Como é que a gente faz para encontrar você nas redes sociais? Ah, perfeito. Vocês vão procurar pelo Instituto Cinco Sentidos, certo? E é muito interessante porque nesse Instituto a gente trabalha com yoga, com meditação, com maçoterapia. E ficamos no primeiro andar do restaurante Serafim Natural, que trabalha com alimentação natural também, que tudo isso agrega. Não só a meditação, a atividade física, mas a alimentação é outro pilar muito importante, é um conjunto. Então, quando a gente consegue aliar essas três ferramentas, nosso bem-estar, foco, produtividade, com certeza, aumenta muito mais. Entendi. Então, pelo site, institutocincosentidos.com.br, e deve estar o Instagram também aparecendo para vocês, que é Instituto Cinco Sentidos também. Agora, dura quanto tempo, assim, só para a gente finalizar com uma sessão, que chama, é? Pode ser uma sessão. É quanto tempo que dura? Varia, né? Porque quando a pessoa está no início, ela vai conseguir ali uns 20 minutos. A partir disso, a gente já começa a fazer uma meditação mais intensa por uma hora. Entendi. Certo? Mas elas vão também variando entre posturas de yoga, para depois finalizar com meditação. No meu caso, um final de semana, já que você já resolviu. É uma criatura de cima. Arroba! Olha o telefone aqui, né? Quem quiser também. Já está pronto. É, o telefone também, só entrar em contato. Perfeito? Meu amor, eu adorei.